Hoje eu fiz aquele bagulho do Estrela de Roma do Jacquin, que ele faz aquele croque madame, meio croque poncier, ó bom hein, velho, nossa, acho que o melhor misto quente que eu já comi na minha vida, velho. Muito bom, cara, não é difícil fazer não, velho, como que faz? Sabe fazer molho bechamel? Acho que é tipo molho branco. Ah, é um negócio que eu preciso aqui, velho. Então, molho bechamel é o seguinte, você vai pegar leite, você vai colocar 500ml de leite na panela, aí você vai colocar um pouquinho de cebola e deixa fogo baixo. Em outra panela você vai colocar pra derreter manteiga. Aí quando a manteiga estiver mais ou menos derretida, você vai colocar pra fazer junto com a manteiga, você coloca um pouco de farinha de trigo até você achar que tá consistente a parada. Vamos lá, master náutica, vamos lá. Ensina a cozinhar enquanto a gente sobrevive. Aí quando você vê que tá consistente a farinha com essa manteiga, você joga no leite. Aí você fica mexendo pra não queimar o leite com essa farinha, até também ficar consistente. Aí depois que você vê assim, hum, tá consistente, tá meio pastoso, você joga sal e pimenta até você achar que tá bom pra você, seu gosto. Aí beleza, molho tá feito. Aí depois disso, você vai pegar pão, queijo, mussarela, rala um pouco a mussarela ou o outro queijo lá que ele usa, que eu esqueci o nome. Eu fiz com mussarela, mas ficou bom também. E é difícil falar com os culinários enquanto a gente sobrevive. Calma aí, eu vou descer ali enquanto a gente falar. Aí você rala um pouquinho do queijo que você usa, sar, pimenta, tempero, tompeiro. Aí você vai pegar o presunto, colocar uma fatia de presunto. Não, primeiramente, não, calma, esqueci. Nas fatias do pão você vai passar o molho, tá, nas duas. Aí você põe queijo, presunto, fecha, põe o molho de novo em cima do pão, põe queijo em cima polvilhado pra gratinar. Aí você põe no forno. Aí espera gratinar. Gratinou, você tira e coma. Aí você decide se você quer fazer o croque madame ou o croque moncier. Se for o croque madame, tem que fazer um ovo frito e colocar em cima. Se for o croque moncier, você come do jeito que dá. E essa é a dica de chefe de hoje. Que bioma bonito. Ei. Nos encontramos de novo, hein, soca bobochas. Esse braço que é o que eu tenho? Braço torpedo, isso é bom. Pera, braço torpedo é o gancho? Eu queria pegar essa parada aqui, será que dá? Dá. Cobre... Cobre... Estou sentindo que tem alguma coisa nesse lugar aqui, está passando muita confiança. O meu sentido da aranha... Quer dizer, o sentido da aranha não é assim. O meu sentido da aranha está pitando, velho. Ah, mas a receita é... É muito fácil, é só ele... Literalmente. Pesquisa aí, molho bechamel e a preparação é essa que eu falei... Pão, molho, ingredientes, presunto, queijo, pão, molho, queijo polvilhado e gratinando no forno. Só isso. Aqui, outra parte do braço. Temos o braço torpedo. Só queria achar mais cianita, né? Eu tenho que levar o máximo de cianita possível nesse lugar aqui, velho. Antes de eu voltar. Proceda com caixão. Hã? Uma criatura de classe Leviatã está nas proximidades... Por que você tem que falar isso, João? Agora estou preparado já. Porra, velho. Aí tira o susto, mano. Ou será que não? Isso aqui é minério, velho? Ei, caralho. Parece que eu caí no limbo aqui. Mas aí ele não me deixou tenso, ele me deixou preparado para socar a besta. Será que é o mesmo braço do que eu tenho? É, o torpedo. Queria achar o gancho, velho. Já estou ouvindo. Uou! Uou! That's a big boy right there! Uou! Você não consegue me atacar aqui. Você é gordo. Você é gordo, cara. Faça um regime! Ok, agora eu tenho que achar a cenita enquanto eu aperto aonde se bicho está. O meu instinto de defesa é ficar aqui, ó. You ugly motherfucker! Esse aqui é o braço canhão, né? Braço de propulsão. Não é o mesmo. Vou ter a torpedo. Apenas que o Zang tá de mecha, hã? Você acha que eu ia vir despreparado, rapaz? Vi uma fundo. Mecha é o melhor até agora. O outro é 650 metros, velho. Tem dois. Uou, tem dois. É... Aí temos um problema. Tem dois. Aí temos um problema, amiguinhos. Posso voltar Não, corra para um lugar que ele não consegue entrar Cara, que vontade de sair para te escanear, velho De verdade Não consegue, né Moisés Não consegue Você vai deixar eu pegar minha senita em paz Ou a gente vai ter um problema aqui Relaxa aí, você não vai ver a animação de morte dele Porque ele nunca vai me matar Porque ele é um fracassado Ele entrou no chão Ah, não É, pera aí, que eu vou ter que esperar ele sumir Senão ele vai ficar pra passar Lá vem ele de novo Não, 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 não Não, 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 não Não consegue Filho da puta, pegou, velho Ai, caralho, ai, caralho, que que é isso Sai daqui Maldito barriguinha mole Maldito barriguinha mole Ah, todo mundo tenta, mas ninguém vai ser o Reaper Todo mundo tenta, mas ninguém vai ser ele Apenas tira Maldito barriguinha mole Para cada Mordido dele, vou ter que dar uma reparada Difícil Tirar 30 Mordido dele Mas se ele é o Reaper 2 É um desafio à altura Cianita, cianita, cianita Se é que com propulsão e torpeda para matar o camarão Cara, dá para matar o camarão porque eu tenho agora É que o outro que eu estava matando fugiu Ou esse bicho é muito bom em manobras Ou só tem mais de um Cadê a musculatura do Shadow of the Colossus? Não, não vai ter que ir na Terra, isso é legal Ele está preso no loop Patético E aí galera Era esse bicho que... Nossa Zang, 600 metros é foda hein, cuidado Zang Não, não vai ter que ir na Terra Não vai ter que ir na Terra Pelo amor Pelo amor Vamos ver essa bagaça Leviatã Sombrio Leviatã enorme de 60 metros ou mais que parece ser estranha... Easy Estranha convergência de várias ramificações evolutivas Nossa, que evolução Cabeça em forma de pá Cabeça hidrodinâmica do Leviatã Sombrio ajuda a cortar água quando ele se aproxima da presa Sob a pele lisa da cabeça, há uma coraça grossa que é usada como arete para afastar os Leviatãs Sombrios com correntes durante o período de acasalamento Pernas segmentadas As pernas são recobertas por um ex-esqueleto grosso segmentado semelhante ao de um artrópode Elas são muito usadas para propulsão, que fica a cargo da cauda em forma de lâmina, mas sim para caçar as presas As pernas grossas se abrem sobre o animal capturado como uma gaiola Ao passo que o ex-esqueleto forte protege o tecido de baixo contra danos enquanto o Leviatã se alimenta Trato digestivo bioluminescente A boca do Leviatã Sombrio leva diretamente ao trato digestivo Que secreta um composto altamente ácido nas presas capturadas A luz dessa cavidade bioluminescente atrai o fitoplankton, que por sua vez atrai peixes maiores Avaliação ameaça extrema Evitar a todo custo Uau Realmente é extremamente ameaçador Pô, só mesmo que eu tava querendo ir, velho Sem meme, sem meme A base ômega, velho Será que eu devo? A base ômega Filhote de Fontânico, eu não li o Filhote de Fontânico Com cerca de 20 metros de comprimento, o Filhote de Fontânico representa a fase imatura de Fontânico totalmente desenvolvida E esse simpático gigante parece nadar em círculos ao redor dos Fontânicos adultos Locomoção Primeira vista, o jovem Fontânico parece nadar sem rumo No entanto, está crescendo e fortalecendo seus tentáculos ativamente para quando encontrar uma fonte para se fixar e amadurecer Sino Sino do Filhote de Fontânico permanece vedado até ele se fixar em uma fonte Uma vez fixado, calor e a pressão ativam e um aglomerado de células tronco latente que se transforma em uma abertura no decorrer de alguns meses A variação dócil não apresenta ameaça Ok O que eu não li do Leviatã? Dentes afiados para dilacer a carne e osa Ah, tá Baleia brilhante As baleias brilhantes são leviatãs de aproximadamente 30 metros que vivem em grupos e costumam ser encontradas na dana em mar aberto Ocasionalmente chegando na superfície Fotóforos As baleias brilhantes contêm vários tipos de bioluminescência, talvez as mais notáveis O que é isso? O que é isso? A usina térmica A usina térmica A usina térmica Uma outra a usina está encontrando, mas ainda não consigo conhecer se a usina o outro A usina térmica Ainda ainda ganha informações valentárias Eu espero que você encontrará mais E a usina térmica Tá achado meu querido O trabalho está indicando mais da tecnologia da minha gente, mas as imagens que eu estou recebendo são fragmentadas, repetindo. Estou tentando localizá-las precisamente. Imagens fragmentadas? Por que isso aconteceria? Eu só posso teorizar que as locações são profundas e guardadas por um material refrativo. Talvez entre grandes formagens de cristal. As nossas pesquisas foram úteis, mas, ultimamente, eu não tenho evidências definitivas sobre o sucesso da minha gente. O network que eu esperava de se reunir não pode existir mais. Eu não posso sentir. Poderia haver um milhão de razões para isso. Como, o que se o network fosse um novo sistema? Eles estão na versão 2001.4 e você ainda está na versão 14.2. Isso me faria incompatível. Como eu até começar a planejar meus upgrades? Ok, isso não é o que eu meanti. Exemplo ruim. Você ainda sabe como voltar para casa? Sim. Então, não desculpe. Vá lá e veja para você mesmo o que aconteceu. Você está expressando optimismo, mas não é apoiado pela probabilidade. O network não é baseado em estatísticas. É nascido de um drive para algo melhor. Tem um poema que o Sam amou. A esperança é humana. A esperança é... Ah, certo. A esperança é a coisa com as peças. Isso não adiciona qualquer folha designação que eu posso encontrar na sua PTA. É uma linha de uma autora de 19ª século. Emílie... algo. A esperança é a coisa com as peças. Que se põe na alma e canta o tom sem palavras. E nunca parla. Eu prometo que nós conseguiremos responder de uma maneira ou outra, Alan. Atenção de sopa para sua base. O que é que eu penso? Esse aqui? Modo de salto? Eu já fiz o modo. Pinglito... Opa! Aqui é a casa dela, não é? Opa! Ou não? Não, não é? Não, é diferente. Achei! Hehehe, boy! Andadeiras de recarga, what? Eu achei que seria um... Melhoria aqui. Carrega a ferramenta na sua mão sem fio enquanto você nada. What? Ele gera energia enquanto eu nada. Nossa! Aí é nervoso demais. Antepara. Bom, como toda base que a gente visitou, esperem algum susto. Porque é só isso que a gente ganha ultimamente. Cúpula de vidro, sala multioso. Esse aqui eu não tinha ainda não. Vai ser bom para minha base na Dead Zone. Lamparina de aromaterapia. Laboratório de investigação é o Laboratório Omer. 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 explosão né. Máquina de vendas, a minha coisa fica presa lá quando eu aperto alguma coisa, acontece. Arte moldurada, cama da Daniele. Seja lá quem seja você. Sam. Flirtando? Eu desafiou o seu espio de pangling para uma corrida de pedaço antes. Porque você ficou cansada de me perder? Achei. O que se eu deixei você ganhar para que eu pudesse ver você rir? Certo. Mas eu não acredito. Há formas mais fácil de fazer alguém rir. Mais fácil do que perder uma corrida de pedaço? Oh, eu acho que você é uma mulher com muitos talentos. O que você impõe? A arte que apareceu no meu labo o outro dia? Oh, isso. Um estudar no Parheelian Red. Eu acho que você tinha algo que fazer com isso. Isso depende. Você gostou? É maravilhoso. Como a pessoa que me deu. Se eu não sabia melhor, eu diria que você estava brincando com mim. Você sabe melhor? Eu... Não sei mais o que eu conheço. Não quando você me olha assim. Tinha uma crush nessa base então. Nossa irmã. Tá ok. Olha aí. Tá aqui a identificação da Daniele. Que é essa mulher aqui. Cientista sênior bioquímica. Repórter para Emmanuel Desjardins. Processo atual, análise bacteriana. A personalidade é aquele código bizarro lá que a gente já não sabe o que foi esse. Vou pedir aqui no show que eu não peguei. Resolução de tarefas. A chave para foco total é ininterrupto no que é importante e a capacidade de não focar no que não é importante. O objetivo final da concentração não é bloquear o ambiente à sua volta, mas manter o foco total apesar dele. Ele estará presente. Você deve não só ser capaz de superá-lo, mas de se desligar dele. Você já ouviu falar de multitarefa? De multitarefa. Agora prepare-se para a monotarefa. Estudos mostraram que os humanos, até mesmo os mais capazes entre nós, não conseguem se concentrar em duas atividades ao mesmo tempo. A ponto de serem capazes de completá-las de forma otimizada e completa. Esse é o trabalho de um streamer. Jogo. Setup. Chat. Configuração da live. Alertas. E tudo o resto. É isso aí. Multitarefa. E por isso que a gente não faz nada bom. É uma ilusão criada para fazer você acreditar em estar realizando mais enquanto na realidade está negligenciando uma tarefa ou outra. A monotarefa rejeita a noção de que os humanos devem até mesmo tentar realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Pois não só isso atrapalha a produtividade, mas também aumenta o estresse e até o sentimento de culpa quando gera uma produtividade maior. Você, ao revolucionário especialista em tarefas, não tem tempo para sistemas que não funcionam. Então vamos explorar mais sobre a monotarefa no próximo capítulo. Não. Alguma coisa eu esqueci aqui. Aparentemente não. Deixa eu tomar um arzinho ali antes de eu conseguir aqui. Que a outra sala promete. Está tudo pegando fogo, mas está tudo vermelho. Olha. É com a lanterna acesa não dá para ver, mas olha isso aqui. Caralho. Vamos estudar os primeiros caralhos de caralho de caralho de caralho. Os resultados são promissivos. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications Think of the possibilities Life-saving treatments, genetic research It could be a window to understand the evolution of life on this planet The findings could move us forward by years We recommend a wider study using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules We trust you will provide the necessary security to do so The Leviathan site must be protected Caralho, o negócio realmente entra com aqui como um arite, velho Eu esperava que vocês tiverem alguma coisa pra mim já que vocês estão falando do seu Leviathan, velho Alguma coisa importante, talvez, não sei, não tem nada aqui Tava com grande esperança pra essa base aqui, velho, mas Por enquanto bem meh Opa, aqui eu não vim Quem que tá aqui nesse quarto? Vim... Vim Pan Quem é Vim Pan? É esse maluco aqui Júnior Bioquímica Repórter para a doutora Daniele Análise bacteriana Cartão postal Queria que vocês tivessem aqui Oitgrão Fui com muita saudade Não posso esperar pra que nossas atribuições terminem Delta Arce... Menos seis? Não, Delta Arceio Foi uma oportunidade incrível Nunca me canso de olhar o nascer e pôr do sol Sobre as areias negras do deserto Chirizães 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 É lindo Só poderia ser melhor se você estivesse aqui Chamando até mais das estrelas Iriane Ok, cama de solteiro É verdade, ele pode ser a origem da doença É verdade Parando pra pensar O Danny não está aqui, eu estou com medo Isso está bem, é você que eu queria ver O que é isso que você está trabalhando? Só um desenho para um pedaço que eu quero fazer Estou desculpando Não diga a senhora boss Eu não vou É lindo O que é isso? Estou fazendo uma série inspirada por uma bactéria Muitante a beleza A vida, a morte, a risco Você sabe, esse tipo de coisa O que é isso? Parece que o Carab Mas... Vin... É isso uma mutação? É apenas um projeto de arte Você sabe que você está fazendo aquela coisa com o seu nec Como quando você está tentando de afastar um inimigo Ok, tudo bem Tudo bem Eu estou mal a mentir Você está mutando o Carabacterium? Nossa, mano Aqui? Nesse labo? Por favor, não me perguntem mais perguntas Eu não acho que eu preciso Aí, está explicado o motivo de ela ter explodido a base O que é isso? Eu não acho que você está faltando Agora vamos voltar ao terminal E voltar ao terminal Vá Para entrar no modo de teste Você... Deve fazer isso. Por favor, trabalhe. Sim, o satélite está abaixo. Estou impressionado. Isso foi mais resourcente. Agora que eu derrubi o satélite, a outra vai querer falar comigo. A Margaret. Vamos lá falar com ela. Olha lá. Ok, Altera. Você ganhou esta torre. Venha me encontrar na minha casa. Estou cerca de um quilômetro perto da sua posição, em um iceberg. Eu tenho um presente para você. Venha lá se eu tenho tempo. Claro. Qualquer coisa. Se você tiver tempo para eu e seu calendário social. O que é essa porra dessa antena aqui, velho? O satélite mostra sinais claros da civilização dos arquitetos. Parece que ele caiu, mas a integridade rural continua surpreendentemente intacta. O projeto interno do satélite indica que ele provavelmente era usado para a transmissão de dados a longa distância. O nodo de transmissão na estrutura principal foi corrompido há muito tempo para expulsar os elementos. É aqui que você deveria estar, minha filha? Olha lá. Rapaz. Que pôr do sol, velho. Não dá para falar que é bonito. Porra. Tem até caixas aqui. Ela tem que estar aqui, então. O cobrão vai estar aqui com certeza, velho. Faz tempo que o cobrão não aparece. Se ele não for daquela única ilha, ele está aqui. O único motivo para ela querer ter encontrado até é para o cobrão aparecer de novo, velho. Nossa, que filha. Não é que ela está aqui mesmo, velho? Nossa, minha filha. Eu te odeio com todas as minhas forças, velho. Deixa eu ver se está aqui mesmo, né? Você vai me assustar de novo se eu entregar aí? Espero que não, hein? Boa tarde, família. Sam, o satélite não passou por há um tempo. Eu acho que é o que você está fazendo. Sam não é o único da família que sabe... ... o que tem que fazer com direções vagas e o velho. Ela era uma irmã original da sua irmã. Na primeira vez que eu conheci, eu estava certeza de que ela estava alterada por meio e por meio. ... não era uma espécie em sua uniforme. ... enviando aquelas amigas vagas para espiar em todos os lugares. ... 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 Ah, esse aqui é muito louco, velho. Esse negócio funcionando é uma loucura, mas tudo bem, segue o jogo. Comportamento. Verme do gelo é um predador de emboscada. Ele usa os sons que percorrem o gelo para descobrir presas em potencial. Investindo através do gelo e usando o chifre e as mandívas para atacar. Verme do gelo pode ser distraído temporariamente com o uso de dispositivos sônicos. Avaliação. Agressivo e letal. Evitar. Não morri ainda, então não é letal. Ah, aqui, ó. Esmeralda grande. Esmeralda! Esmeraldas puras são geralmente incolores. Esses grandes cristais contêm traços de cromo, levando ao desenvolvimento da cor verde distinta visto aqui. A atividade de mineração próxima desses cristais sugere que eles eram considerados valiosos por suas aplicações na tecnologia dos arquitetos. Nós temos集ado os componentes necessários para começar a construir meu corpo. Ótimo! O que está próximo? Vamos te tirar da minha cabeça. Você lembra a fábricação de fabricação? Você deve voltar lá. Ótimo! A fábricação de fabricação. Então, você sempre planejou para fazer novos corpo? É uma fábrica médica. Uma fábrica médica onde você só se aplica o seu corpo quando se torna? É uma fábrica médica para mim. O nosso era uma pesquisa de maior importância. Todas as minhas pessoas não foram convidadas. Então, você era um cientista como eu? Eu sou um cientista agora. Então, o que aconteceu? Você tinha encontrado a vacina e então... Por favor, Robinho. Você tem os componentes. Voltem à a faculdade e construíram o corpo. Ok, mas não acredito que eu não percebo que você muda o tema. É, esse ala aí já estou gostando menos. O cara falou arma, agora não quer responder as perguntas. Olha, eu não tenho água de volta não, velho. Fico com ele na cabeça, mas não tenho água de volta não. Mas como é que eu vou pegar o negócio aqui, velho? Perdendo temperatura corporal. Pronto e esperando. Onde está tudo? Sam deve ter tachado isso aqui. Perfeito. O cara está passando pelo portal? Não, ela só fala que isso que a irmã dela deixou escondido, mas é um lugarzinho para deixar escondido também. Vai tomar no cu essa cena, velho. Eu quero dar um tapa na cara dela, é a melhor coisa que eu não encontrar. Vai dar merda. Sam adora trabalhar aqui com seus pingolins. Todos os humanos gostam de trabalhar? Os luchos fazem. Você é luchosa? Eu sempre pensava que eu era. Ei, Sam. Oh, oi, meu amigo pingolino. Oi, Fred. O que você traz aqui? Eu estava passando por aqui. Lílian queria uma mão com a deep dive. Você sabe? Eu acho que ela é certo. Tem alguma coisa estranha lá. A clickação? S.O.S. Eu ouvi isso com minha própria voz. Então você acha que ela é certo? Tem uma vida inteligente lá embaixo? Eu não sei. Eu vou deixar isso para você cientista. Esse cientista está mais em casa com esses pingolins. Mas se minha irmã fosse aqui, ela estaria por isso. Espera. Você está dizendo que você não é o cérebro da família? Oh, minha família tem muitos cérebros diferentes. Como uma... Uma Hydra? Uh, bem... Oh, sim. Na verdade, eu gosto dessa analogia. Faz isso difícil de se juntar às vezes, mas... Não é duro. Talvez é aqui que eu pegasse a coordenada do negócio dela, quer ver? Oi, você. Como está tudo em Pengling Central? Oh, tudo bem. Mas eu não ouvi nada desde que deu a imagem para Zeta. Foi, o que? Uma semana? Ela te prometeu um reporte? Não, mas eu esperava... algum tipo de reação. Talvez eu deixe isso com o Emmanuel. É caralho, afinal. E pode causar muita sofrimento se derrubar. Por que é que derrubar? Nós temos profissional containment, e sabemos como se neutralizar em uma emergência. Sam, eu amo você, mas... você não sabe o que você está falando. Você... Me... Me... Por que você sabe muito sobre isso? É minha área de pesquisa. Por que você está sendo evasivo? Oh... Eu vou te dizer algo, e então você tem que drop esse cruzado que você está fazendo antes de dançar a sua carreira. Nós estamos pesquisando a bactéria. Que tipo de pesquisa você está fazendo? Eu não quero você se preocupar sobre isso. Nós estamos conscientes das possibilidades, mas eles são longe do potencial. Isso é o que eu posso te dizer. Sam... Eu... Eu preciso pensar. Eu tenho que ir. É... Amiguinha... Aqui que começou a preocupação. Quando a Crush fala que está fazendo merda. Bela Aquária, Sam. Traje térmico. Que beleza que seria ter isso aqui, hein? Não no final do jogo. Ahn... Praticando atenção plena como líder. Seu time é como uma esponja, esperando para absorver a energia que você traz para a sala. Pense em si mesmo como um buro de chá. Você tem o poder de saturar sua equipe com calor e cura. Você também tem o poder de queimá-las. A chave para infundir com a calma, aqueles que o seguem e gerenciaram primeiro a calma é dentro de si mesmo. Esse é o poder da atenção plena, que vamos discutir no próximo capítulo. Mas primeiro vamos explorar outro elemento de liderança, que é muitas vezes esquecido. O tempo de infusão. Depois que despejar sua mágica de cura sobre seu time, deve esperar que os olhos e essências das folhas de chá se adaptem ao novo ambiente e se tornem flagrantes e totalmente realizadas. Apoderem um líder curandeiro, mas um líder curandeiro paciente é invencível. de plugar essa merda aqui depois de 5 horas tentando achar esse lugar. E aí? É isso? Eu acredito que o agente anti-bacterial foi efetivo. Sem ele, a bacteria poderia ter spread. Agora não pode. A memória da sua irmã vai viver em você através deste gesto. Me parece bom. Fazendo essa última coisa para o Sam. Me parece que eu tenho um descanso. Minha gente não percebe os endos como você faz. Muitos sentiram alegria em perceber que você chegou ao fim de algo? Às vezes. Descanso é uma sensação de resolução. Tipo, sabendo que mesmo que ainda não soa, vai ficar bem. Eu fiz o que eu vim para fazer. Eu descobriu o que realmente aconteceu para ela, e eu consegui terminar o trabalho dela. Eu aprendi um pouco mais sobre a pessoa que eu vi por toda a minha vida. Eu gostaria que eu lhe disse mais. O Sam sempre queria fazer uma diferença. Ela queria que a bactéria fosse contínua, para manter todos segredos. Eu estou agradecida por lhe dar isso. Eu só queria que eu pudesse ter dito adiante. Ok, eu tenho algumas perguntas. Em que momento da história a gente descobriu que a irmã dela morreu? Porque eu não li nada disso aí. A gente sabe que a Margaret explodiu a base. A gente não sabe se a Sam estava lá dentro para acontecer. A gente sabe que ela sumiu. Beleza, vai sentir morte. Oh, achei um PDF aqui. Olá? Tem alguém lá? Oh, não. Samantha? Você é você? Oh, sim. Eu disse que eu estava investigando. Não se preocupe sobre mim. Eu estou no caminho para sair. Você não pode continuar fazendo isso. Nós temos protocolos. Parvin, desculpe. Não viremos mais perto. Por que? O que você está acontecendo? Parvin, eu quero dizer isso. Stop! Eu... Ok. Morreu para o cobrulho. Você disse que esse era o lugar onde eu posso te fazer um corpo, certo? Sim. Então... Não é da merda, né? Ele falou arma... Isso aqui não é um corpo nem fudendo. Ele quer uma arma. Quando você usou o fabricador para construir cada componente, nós podemos encercará-los. E então nós podemos transformá-los de minha cabeça? Eu estou antecipando-los tanto quanto você está. Então, Alan, você disse que seus pessoas vêm aqui procurando uma cura? Eu era um pesquisador. Você era um cientista? Como eu? As pessoas observaram as minhas contribuições científicas com interesses específicos. Como eu disse, como eu. Se essa é a sua interpretação... Então, como foi a sua mente valiosa científica? Não minha mente, meu corpo. Talvez você possa construir o próximo componente. Então, você veio aqui para procurar uma cura? Eu levou a missão. Isso significa que as bactérias saíram na sua assistência? Esse assunto não é confortável. Se você gostaria de saber mais, eu vou pedir que você construque o final componente. O que eu vou pedir para mim? É, eu vou pedir para você. Eu tenho que voltar para casa para fazer améns. Améns? Para as bactérias? Parece que há muito a que você não me diz. É difícil de encontrar as palavras. Eu tenho que coletar minhas pensadas. Nós temos todas as compéras necessárias. Você pode iniciar a sequência de fabricação de corpo do túnel. Você ainda me dá uma explicação. Eu entendo. Ok, vamos lá. A construção é a fabricação. O escapamento do bactério foi um acidente. Eu pensava que minha solução era futebol. Eu estava um. Você causou o acidente? Sim. Oh. Eu não gostaria de falar sobre isso. Nós podemos voltar a isso. O que você está fazendo? Arquiteto. Tito para tito. Você provou a minha mente. Eu escano o seu corpo. Exatamente. Corpo de arquiteto. O receptáculo físico completo de um arquiteto é um híbrido de biotecnologia e cibernética, incorporando elementos de mais de 20 formas de DNA. Pele. A camada de tecido externo tem a consistência de couro. O tecido é percorrido por canais de energia brilhante e visível, alimentando o coração biotecnológico interno da alienígena. Braços robóticos. A ANA tem seis braços articulados suspensos ao redor do corpo. Por levitação magnética, esses braços contêm sistemas computacionais de alta velocidade independentes e são capazes de realizar tarefas independentemente. Membros. Os braços orgânicos são considerados secundários aos braços robóticos e inorgânicos. São usados para tarefas mundanas que não exigem muita coordenação motora. A metade inferior dos braços é coberta por um revestimento biocomposto. O revestimento pode servir como uma forma de armadura. Ele também parece armazenar acúmulos de energia latente como capacitores. Mobilidade. As pernas com cascos lembram muitas espécies de cabras da montanha. Os cascos são cobertos de ganchos microscópicos que ajudam na exploração de terrenos difíceis e irregulares. As pernas dianteiras e caseiras são muito próximas, o que explica por que andar pode ser um modo de movimento secundário para essa forma de arquiteto. Teleporte. Esse corpo de arquiteto é capaz de se teleportar ou saltar a curtas distâncias. Eles são tipo aqueles bichos do primeiro jogo lá, os Warpers, né? O método é provavelmente uma versão reduzida dos portais de teleporte, mas a metodologia ainda não é bem compreendida. É provável que o corpo do arquiteto seja capaz de fornecer a quantidade incrível de energia necessária para essa função. O estragamento de DNA parece ser derivado das seguintes fontes. Javali de cromo de Katwali Prime, uma espécie invasiva conhecida pela pele extremamente dura, que torna difícil erradicá-los. Serpente massa de modelar, de aposticar. Essa serpente tem uma pele extremamente flexível, e isso impede que ela rasgue e permite que ela entre em espaços reduzidos. Enguia eletrodo de Litton gera uma gosma eletricamente carregada. Arraias astrais. Das luas de Mardon XIV, essas arraias têm órgãos pequenos que geram armazenamento de eletricidade. Cabras peludas de Olypon. Essas criaturas herbívoras vivem nas encostas rochosas do planeta montanhoso de Olypion, e são excelentes escaladoras. Geckos gigantes do asteroide Holt. Geckos enormes que emitem uma carga eletrostática nas patas. Isso cria uma diferença de carga na superfície que o Gecko está escalando. Marcadores de pelo menos uma dúzia de outras espécies biológicas estão presentes, mas não são reconhecidos no momento. Ok. Comencem o dia de Chastro. Did it work? Are we... It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Whoa. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh, no. Hm? We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated Sea Dragon eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But... It would appear that Sea Dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. Nice. Good job, Alice. The bacteria got out. Infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. But I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. The signal location uploaded to PDA. Boné de neve, foda-se. What did Ulterra use this place for? The researchers here were trying to find me. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part-organic, part-digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries. And we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. We know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect's entry in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Okay. Okay. Lil wanted to know too much about architects. I could not let her. She was... What do you call them? Or Terran. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our own world. I thought it'd be wise not to take the chance. Okay. Hey Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren. Hi Svea. Tell us what you're working on. Oh, um, this is a personal project. It looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I, uh, I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta or anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What? What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Uh, is that thing still recording? Oh, right. Uh, so, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Oh, okay. Motivational posters were banned from Zenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat three years ago. This poster is technically contraband. It's all right, I'm going to pick up a poster now. Intruso alienígena. It's a game of mentiras, alienígenas and paranoia. Intrusões. Intruso alienígena, cara. I don't know how to read. Instruções. Intruso alienígena is a game of 6 to 15 people. The player acts like the master of the game and the other is the role of the mente coletive. The other players are scientists and have a mission of research. The total of the players, 6. Those scientists are intrusos alienígenas in secret. Mente coletive. Mente coletive is the one who controls the mentiras. Mente coletive sabe quem são os alienígenas e quem são os cientistas. Esse jogador observa a partilha e tenta manipular os intrusos alienígenas para eliminar todos os cientistas. Mente coletive vence se 3 quartos dos cientistas forem eliminados antes de completar todas as suas tarefas. Intruso alienígena. Os jogadores não sabem se são intrusos alienígenas. Para todos os efeitos, os intrusos alienígenas acham que são os cientistas normais. Cientistas. O trabalho dos cientistas é sobreviver e eliminar os intrusos alienígenas. Os cientistas não sabem quem são os alienígenas. Os cientistas vencem se os alienígenas forem mortos ou se completarem todas as tarefas. Amogos. O mestre do jogo diminui a exceção e garante a conclusão dos diferentes ciclos. A mente coletiva comunica suas intenções diretamente para a MJ, para o mestre do jogo, e isso diz aos jogadores o efeito dessas intenções. Fase. A partida dividida em dias. Do começo de cada dia, os cientistas barra alienígenas escolhem realizar uma tarefa ou espionar outro jogador. Então a mente coletiva diz ao mestre do jogo se quer plantar uma semente de dúvida no resultado de uma espionagem e se houver ou eliminar o alvo espião do alienígenas, se aplicável. Isso é feito em segredo entre a mente coletiva e o mestre do jogo. O mestre do jogo então relata os resultados da espionagem do jogador, influenciada ou não pela mente coletiva. Depois disso, os cientistas barra alienígenas têm uma reunião de 3 minutos para discutir os eventos do dia. Amogos. Eles podem então escolher e eliminar os cientistas por meio de uma votação. Amogos. Os cientistas alienígenas então vão dormir e recomeçam o ciclo do dia seguinte. Que isso, mano? Esses caras meteram a mão, amogos, velho. Guia de citação de pesquisa zero. Bem-vindo a sua casa longe de casa no 4.546B. Esse folheio terá-lhe orientar sobre suas novas acomodações. Acomode-se. O setor zero é composto por 2 quilômetros quadrados do oceano. Cercado de terreno montanhoso a norte e oeste. Essa região do planeta está coberta por neve e gelo em um estado de inverno permanente. Eventos climáticos extremos proporcionam espetáculos celestes incríveis a todas as horas. Por razões desconhecidas, esse setor foi selecionado pelos arquitetos como centro para suas instalações. A vida nessa área floresceu desde que a enzima 42 foi liberada no ecossistema planetário. Fique confortável. A estação de pesquisa zero possui instalações de ponta, incluindo acumulações para 3 a 6 pessoas, sessões de ciência e de engenharia completas, instalações para lazer e exercícios físicos, vasta área de plantio e unidade de filtragem de água para a vida autossuficiente, equipamento completo para a previsão do tempo, baía para camarão. Explore, você membro valioso do time congelado foi selecionado para ocupar a base do setor principal, logo abaixo do sítio primário de pesquisa alienígena. Daqui você conduzirá pesquisas sobre comunicações e tecnologias alienígenas, além de missões avançadas para instalações desocupadas em outras partes do setor. Tá, tô vendo coisas que devia ter visto no começo do jogo, provavelmente. O que apareceu para escanear aqui, vê? A Jéssica vê isso. O que era? Sam's Space? O que ela estava fazendo até aqui? O que ela estava fazendo até aqui? O que ela estava fazendo até aqui? Batata! Você é um bom gato. O nome do gato é Batata, gente. Eu não acredito que eu tenho uma escolha. Eu tenho que neutralizar a bactéria de mim. Eu estou um pouco nervosa. Ok, terrifício. Mas essa coisa é uma sentença de morte. Nós não precisamos estar passando com ela. Eu não sou biologista, eu sei. E assim faz todo mundo aqui. Eu não falo com Dani desde que nós lutamos sobre isso. Zeta disse que ela ia lidar, e depois não. Lil praticamente me pediu para deslizar. Isso é completamente além do escopo do seu trabalho. Você tem que parar antes de deslizar seu estado com a empresa. Eu não quero um bom estado com uma transgob que faria isso. Robin tentou me avisar. Talvez ela estava certo, e Altera realmente é impossível. Talvez eu mereço mais do que isso. Nós todos nós temos que synthesizar o antibacterial agente. Eu conheço meu bioquímico ao menos para fazer isso muito. Eu coloco em um dos pangolos de pesquisa, south-east do Leviathan. Essa foi provavelmente a coisa mais fácil. Agora eu só tenho que carregar o plano. Focas. Be brave. Fim sobre o que acontece depois, depois o treinamento é neutralizado. Eles vão saber que eu sou eu. Se eles me enviando, quando eles me enviando, onde o arreio não é 20 f. thick, eu posso ter meu agi bun back. Eu posso cumprir um um bom bem. O que as coisas com a Robin vão thaw out. Eles sempre fazem. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold. No more spying. Nothing that can be misused. Alright. Now's my time. I've got this. Mano, isso aqui me deixou bem puto. Sabe por que eu tô bem puto? Porque aqui nesse áudio ela passou a localização do buraco. Que ela escondeu o negócio. Só que seguindo o jogo, do jeito que a gente estava planejado seguir, que a gente foi teoricamente linear a parada das histórias que a gente foi pegando, a gente só chegou na Margaret aqui falando assim, ó, eu escondi o bagulho no buraco ali, hein? Aí se viram pra achar aí, minha filha. Tá no buraco, velho. Caralho, que buraco, velho? Aí a gente tem que pesquisar qual buraco que era. que a gente achou. Mas só aqui, depois que a gente curou o Alan, que a gente achou essa base, a gente sabe onde o negócio tá. Então você ia ter que fazer o Alan inteiro, aí depois disso, você vem aqui e fala, putz, você vai ter certeza que vai embora? Você não quer mais resolver aquela atleta lá atrás que você viu? Ah, putz, é mesmo, vou lá, vai. Aí você acha esse IPDA aí, acha a localização, volta lá, pega o negócio, faz um título, volta no Leviathan, vai no Leviathan, volta pra cá, meu Deus do céu, velho. Gente, leva o design e manda abraços. De verdade, mano, pelo amor de Deus, velho. Svea e Orin. Svea, mano. Svea e Orin. Svea e Orin. You know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Orin, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some colour and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. And everyone died. hmm? It's... Bicho. Something else we have to look here? Dice de tarefa. Dice de tarefa. Eu já escaneei. Eu já vim. Então é isso. Vamos falar com ela. Eu já fiz o que eu queria ver. Eu já fiz o que eu queria ver. Aqui a gente começava o 1. Aí eu não lembro disso aí não. Alan. 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 Eu espero que você esteja certo. Por favor, complete qualquer negócio que você ainda tem nesta planeta. Me juntem ao outro lado, quando você esteja pronto para sair. A gente está no mesmo planeta? Robin, você está apenas no tempo. A porta de fase está aberta. A gente está no mesmo planeta. Você está escondendo uma porta de fase aqui o tempo todo. Só para o último milenio. Isso nos levará a casa. Sem dúvida que você se livra de Alterra. Foi imperativo manter o mundo seguro. No hopes de que os outros sobrevives. Sim. Você ajuda a me preparar o avião? Os energia de energia devem ser mudados. Bem... Isso é diferente. Você é louco? Virei o Dr. Octopus. Quer dizer, Octo não, porque eu só tenho dois braços desses. Ah, não. Ah, os que estão caídos. Tá, tá. Achei que ia para arrumar os outros. Alinhar-pilhar. Estava traduzido, mas... Não, não. Não, não. Você parece burro. Eu nunca vi uma pessoa tão boa. Não sabe brigar aquele jogo de bebê. De colocar a forma no lugar. Muito bem. Volta para mim e eu vou iniciar a Assembleia. Obrigado. Os maços estão em lugar. O campo de energia está pronto. Não há tempo para perder. O que é isso? É muito foda esse dash dele. Eu queria dar um dash assim, Alan. Não, Alan. Não me deixe. Acho que ele está indo embora sem mim. Eita povo, eu saio de... Eita povo, eu saio de... Uou, uou, calma ai, eu quero ver dali Uau, essa era a nave? Acho que era a que estava atrás Seja comigo, Robin Sim, Batman Estou indo ao Watchmen Estou indo ao Watchmen Desculpe, o Levitador foi calibrado para a habilidade magnífica Eu teria ajudado você ao seu lado, mas como você pode ver, eu fui completamente integrado com a nave É isso permanente? Nada é permanente Você está pronta para ir? Sim, você pode dizer isso Pronta para deixar o passado por trás Boa Por favor, brace-se-se E então vamos partir Como é que eu seguro aqui, velho? Eu vou morrer, mano? Aqui, brace Segura-peão Eu queria segurar para o outro lado, mas... Launching Em 3... 2... 1... Vambora, caralho! Achei que ia ser mais rápido depois Posso ir na vez Mano tem O que vamos encontrar quando chegamos lá? Se eu sou o último do meu tipo, eu vou experimentar o sofrimento de 10.000 soles, Bimmy. E se eles sobreviveram? Com você, eu estou pronto para enfrentar o que você espera. Cliffhanger, acabou o jogo, tela branca, crédito, sobe, vai. É, eu não achei que eles iam mostrar muita coisa no planeta mesmo não. Senão não tem terceiro jogo. Acabou. Assim, o final do 1 é o mais satisfatório, velho. O final do 1 é o mais satisfatório, embora a gente não vai temer por lugar nenhum, só sair do planeta é uma vitória. Nesse fim de sair do planeta é a mesma coisa no primeiro jogo. Dá um gostinho de mais, mas não mostra nada. Então fica nessa, tá ligado? Aí eu vou ter que ir lá no terceiro jogo para ver o que deu nesse planeta aqui. Mas olha, tirando esse finalzinho aí que foi, nossa, uma merda de achar caminho. Descobrir onde tinha que ir sem pesquisar na wiki, coordenado, caramba. E, meu, eu já demorei horas para achar sem pesquisar, quer dizer, pesquisando. Então, teve uns coisas que eu tive que teleportar, porque não chegava jeito nenhum na coordenada, né? Mas, assim, o final do primeiro eu acho mais legal. Esse aqui só repetiu o final do primeiro para mim. É legal se vê o arquiteto e tal, se vê o arquiteto lá no corpo dele como é que é. Ó, legal. Realmente parece um warper lá, só que ao invés de ser só a cara, tem o corpo inteiro, mas... Agora eu descobri a história só no próximo jogo, né? Então, para quem lá estiver vendo isso aqui depois cortado no YouTube, né? A gente fica por aqui e até a próxima. Falou! Tchau, tchau!